Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético, mudei um pouquinho o visual no dia de hoje, nessa quinta-feira chuvosa, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial pra quando tiver vídeo novo, vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão pra vocês. Mês de outubro, brasileiro, libertadores, ontem 1x1 com Fortaleza, aliás, quem quiser acompanhar as declarações de Felipão, que não curtiu muito, viu, de certa forma, né, a cobrança por parte da torcida do Atlético, tá aí os recortes do Felipão no nosso canal, ontem 1x1 com Fortaleza na Arena, gol de Pablo nos acréscimos e hoje pela manhã já teve reapresentação no CT do Caju, isso porque o Felipão tem uma partida contra o Corinthians pela frente no sábado na Arena, e nesse jogo, Thiago Heleno tá fora, em razão do terceiro cartão amarelo, voltam, depois de cumprirem suspensão, Vitor Roque e Pedro Henrique, Pedro Henrique que também tá voltando de uma lesão, assim como Abner Vinícius, fica à disposição e deve fazer dupla com o Nico, ou quem sabe até com o Matheus Felipe, pra essa partida diante do Corinthians fora de casa. Meta rubro-negra se mantém no G6 do Campeonato Brasileiro, é jogo difícil fora de casa e, claro, pensando em Libertadores. Na reapresentação hoje pela manhã no CT do Caju, teve novamente aqueles testes surpresas por parte da Comebol, teste antidoping, toda a coleta demorou bastante, até por isso o treino atrasou, demorou um pouquinho mais, a galera foi embora pra casa um pouquinho depois, mas faz parte do protocolo da Comebol sempre fazer esses testes de maneira surpresa, antes de alguma decisão, já tinha acontecido isso na semifinal contra a equipe do Palmeiras. Bom, mas tudo certo no CT, amanhã pela manhã tem o último treino, antes do embarque pra cidade de São Paulo e o Felipão vai definir o time. Se precisa preservar alguém, por questões físicas, até pensando na final da Libertadores, são mais quatro jogos até lá, antes da decisão contra a equipe do Flamengo em Guayaquil, no Equador, vamos para Guayaquil. E até lá o Felipão vai trabalhar bastante o time pra render e, claro, pra cuidar da parte física dos atletas, pra eles chegarem da melhor maneira possível a essa decisão. Foi um dia tranquilo no CT do Caju e a gente segue por aqui acompanhando toda essa movimentação do furacão nesse mês de outubro tão importante. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês por aqui, junto com a KTO. Acessa lá, kteo.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês. Plastilite Tubos e Conexões, nossa parceira querida por aqui também, junto com o Bariguí Parque Hotel. Quer se hospedar com qualidade e economia? É só ir no Bariguí Parque Hotel, o café da manhã de lá é uma delícia. Furacão tá de olho em vocês, hein? Furacão Maquinista, nossa querida Serra Verde Express, em troca de figurinhas. Lá na Serra Verde Express, no próximo domingo, entrada gratuita pra galera. Luciano Santos, corretor de imóveis de alto padrão em Itapema e Balneário Camboriú. E na Escroc, eu já falei pra vocês, madeira e decoração, quem fechar negócio com a Escroc, nesse mês de outubro, ganha uma camisa oficial do Atlético, novinha, pra poder acompanhar a finalíssima da Libertadores de Manto Novo. E aqui no canal, a gente tem um recadinho especial da Bana Pneus. Mês de outubro é o mês dos amortecedores com desconto pra vocês. Na Bana, centro de serviços automotivos, você encontra a confiança e qualidade que precisa para o seu carro. Acesse nosso site e visite uma de nossas lojas. Cuidamos do seu carro como se fosse um nosso. Vem pra Bana. Juntos salvamos vidas. Juntos salvamos vidas. Música 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 Música